Fala pessoal, tudo bem? Sou Bruno Lima, analista de renda variável aqui do BTG Pactual. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas ações que acreditamos que elas serão destaques em 2024. Bom, antes de mencionar os nomes, é importante colocar rapidamente o contexto que nos levou a selecionar essas ações. Do lado macro global, acreditamos que já passamos a parte mais crítica do processo de aperto monetário. Isso abre espaço para mais apetite ao risco relacionado a empresas, mais crescimento, mas obviamente a gente está atento também aos riscos relacionados a esse processo de combate da inflação. No caso do Brasil, apesar dos desafios relacionados à questão fiscal, um possível início de corte de juros nos Estados Unidos, a continuidade do ciclo de corte de juros no Brasil e o fato do mercado aqui ainda se encontrar, em nossa opinião, em nível de valuation atrativo e com as empresas potencialmente gerando mais caixa no futuro, todo esse ambiente gera algumas oportunidades bem interessantes. Agora eu vou falar de três nomes dos seis que a gente separou no relatório Onde Investir em 2024. O primeiro nome é uma das maiores empresas de mineração do mundo, a Vale. A ação continua sendo o nosso nome preferido para a exposição à reaceleração da economia chinesa. A gente espera que a atividade econômica chinesa se recupere gradualmente, à medida que o governo diminui as restrições relacionadas ao mercado imobiliário e, consequentemente, melhoras vão aparecendo. Após a nossa revisão para cima dos preços do minério de ferro, a gente aumentou as nossas estimativas de EBITDA para a Vale de 10% a 13% para 2023, 2024 e a gente está agora ligeiramente acima do consenso. A gente está mais confiante que o pior momento operacional da empresa relacionado à produção e vendas, também a gente está mais confiante em relação à performance de custos, que deve continuar a nossa opinião melhorando ao longo dos próximos trimestres. O segundo nome é uma das maiores corporações do Brasil com negócios em setores estratégicos como distribuição de combustíveis e gás, produção de açúcar e etanol, logística e lubrificantes. É a COSAN. A gente entende que a alavancagem já está agora, possivelmente, perto do pico e isso deve ser um bom presságio para a nossa tese. A partir de agora, a gente entende que a empresa começa a transferir valor da dívida para o acionista. A COSAN tem exposição a setores onde o Brasil possui fortes vantagens competitivas, tornando a ação, uma empresa, uma boa referência para o longo prazo de geração de valor. O terceiro nome. Por fim, a gente tem aqui um BDR, uma empresa com características de crescimento, Alphabet, a controladora do Google. A Alphabet deve ser um dos principais beneficiários da temática de inteligência artificial, com o crescimento das operações do chatbot board e a integração das suas operações nos demais segmentos de atuação da holding, reforçando a nossa visão otimista em relação a essa companhia, dado que ela deve ser uma das principais líderes globais no segmento de inteligência artificial. Bom, pessoal, para você conferir os outros três nomes do nosso relatório Onde Investir 2024, basta clicar aqui no link do vídeo, que está aí na descrição. Abraços e bons investimentos!